Lucas Lucco! Acho que dá uma sofrer, né, rapaz? Não sabe de nada, hein, pô? Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, não percebe de nada A minha cena tava disfarçada No lugar de uma mulher, restaurante Era acabar, não sabe de nada Foi enganada Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, não percebe de nada A minha cena tava disfarçada No lugar de uma mulher, restaurante Era acabar, não sabe de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar Na solidão Esse é a rocha pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo É o som da balada Que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Tô aqui no palco bebendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano, não percebe de nada Você achou que eu ia sofrer A minha cena tava disfarçada A minha cena tava disfarçada No lugar de uma mulher, não percebe de nada Esse almoço era acabar, não sabe de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar Esse almoço é pra você Esse almoço é pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Vai vendo Eu tô solto na balada Que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Tô aqui no palco bebendo Vai vendo Postando foto com as ganas Pra você ficar sabendo Vai vendo 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 Vai vendo